Paródia da Semana homenageia Paul McCartney e Michael Jackson 666 666 é a lei com que eu vou deportar o Glenn Ringwald Eu sei, sei, sei o que eu fiz e que esse gringo vai chutar no balde Vou chamar Janaína Pascoal S.L.R. Baby, baby Pra fazer de novo acontecer Aquela história que voa cobra Uh, 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 uh Voa cobra, voa cobra, ela é a besta agora E voa cobra, agora é uh, uh, uh Seis, 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 uh, uh, uh Seis, 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 uh, 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 uh Meu nome é Sérgio Moro I'm the number of the beast Mas ninguém sabe como eu consegui Um hacker em Araraquara Ah, Manu, é que eu não sei Se foi do Glenn Greenwald dar o contato Eu sei, sei, sei Não é assim que alguém vai condenar Fazer um trato Se fosse em Foz do Iguaçu ou em Governador Valadares Ficava mais fácil a gente acreditar Né?